Vou pro bali assim mesmo, se eu for em casa a mulher é breca Vou até pão sem dar um rolê, é, hoje vai dar merda Vou pro bali assim mesmo, se eu for em casa a mulher é breca Vou até pão sem dar um rolê, é, hoje vai dar merda Então vai O que que pega? Marconi ou pega No 12 nós tá em casa, na rua elas esfregam O que que pega? Marconi ou pega Na Parma nós tá em casa, no Cuyama elas esfregam O que que pega? Marconi ou pega No 12 nós tá em casa, na Marconi elas esfregam